Durante as eleições, alguns eleitores ficam em dúvida sobre quais critérios utilizar para escolher um candidato. Na incerteza, muita gente acaba votando em branco ou anulando o voto. Mas será que essa é a melhor opção? As eleições são mais alto acontecimento em um regime democrático. Nele, a população tem a oportunidade de escolher os governantes do país, estados e municípios. É fundamental que haja uma escolha consciente desses representantes. Afinal de contas, eles vão tomar decisões que afetam a vida das pessoas. Então, conhecer bem esses candidatos, o seu programa, a sua trajetória política, os compromissos assumidos, é fundamental para uma boa escolha. Mas algumas pessoas abrem mão desse direito e votam em branco ou nulo. Opções que não entram na contagem oficial e que, portanto, não tem qualquer valor na decisão de uma eleição. Se 50% mais um dos eleitores anularem ou votarem em branco, não haverá nova eleição. Então, o voto branco ou nulo é um falso protesto, na medida em que ele não pune os maus políticos e prejudica os bons. Votar é um direito e um dever do cidadão. É através do voto que o eleitor expressa a sua vontade. E para escolher de forma consciente, é importante conhecer os candidatos e avaliar as propostas de cada um. Eu pesquiso sobre ele na internet, a conduta dele, esse tipo de coisa. Vejo propaganda eleitoral, vejo histórico político, a vida, a carreira do candidato. O principal meio é pela internet. Eu gosto de pesquisar a vida toda e eu acho realmente importante pesquisar sobre a vida antes de votar. No portal do TSE, o eleitor pode saber um pouco mais dos candidatos a vereador e prefeito da cidade onde mora. Digite o endereço divulgacande2012.tse.jus.br. Clique na sua região e no candidato da sua cidade. Aqui você terá acesso a várias informações do candidato, como propostas e certidões criminais. E antes de fazer a escolha, fique atento. Procure candidatos que estão em conformidade com seus interesses. A política deve ser vista com racionalidade. Outro site que também pode ajudar o eleitor a conhecer melhor o candidato é o Transparência Brasil. O endereço é o www.transparência.org.br.